usuário, né? E aí, pode estar falando de uma página de venda, pode estar falando de uma página de produto, né? Acho que a gente vê muito isso em curso, por exemplo. Você vai começar um curso, qualquer curso, o cara fala, ó, seguinte, pra você, você vai precisar de X horas, aí você baixa esse material complementar, anota, já pega a caneta e papel na mão. Tipo assim, você tá enviesando o cara, mas assim, não tem nada a ver com você querer ganhar mais dinheiro, né? Cara, você está tentando fazer o cara chegar no resultado que ele quer, inclusive. Então, assim, o cara, eu parto do princípio, o cara que chega na nossa página, né? Daqui da Médicas Ghost Prime, ele quer comprar, ele quer ter o resultado, ele quer ter o sucesso que a gente está prometendo. Então, eu tenho que ajudar ele ao máximo. Se for, né? Se eu entender que a minha persona precisa de uma seta gigante dizendo, compre aqui, eu vou botar uma seta gigante escrito, compre aqui. Se depois que o cara clicar, tiver qualquer complexidade de jornada, por exemplo, a gente já teve uma situação dessa, né? Que era um uma plataforma que a gente usava, que para compras B2B, aparecia lá, na hora da pessoa preencher os dados, aparecia nome e o e-mail. E a pessoa botava o nome dela e o e-mail dela.